Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 57, verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, e a sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Essa expressão, a sombra das tuas asas, é uma expressão que se repete algumas vezes nos Salmos. Por exemplo, no Salmo 36, verso 7, Davi escreve, Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. No Salmo 91, verso 4, o salmista diz, Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. Essas declarações da Bíblia nos falam do cuidado, da proteção e da segurança que encontramos em Deus. E quando o salmista, de forma poética e figurativa, escreve, Em ti a minha alma se refugia, a sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades, ele está demonstrando toda a sua confiança em Deus, independente das situações adversas. É verdade que nem sempre as calamidades passam logo. Às vezes, elas se prolongam muito mais do que gostaríamos, mas uma coisa é certa, elas passam. E se estivermos à sombra das asas do Todo-Poderoso, estaremos no lugar mais seguro do mundo, e ainda aprenderemos preciosas lições para a nossa vida. Então, escute uma coisa. A maioria das pessoas, quando passa por alguma grande calamidade em sua vida, se desespera, e muitas vezes, em meio ao seu desespero e lágrimas, não consegue enxergar nem confiar que Deus pode transformar nossas calamidades em bênçãos para a nossa vida. Eu não sei quais são as calamidades que você enfrentará hoje, ou talvez já esteja enfrentando em sua vida. E, independente de qual seja ela, eu posso lhe dizer uma coisa com muita segurança. O melhor refúgio para você sempre será debaixo das asas poderosas do Senhor. Então, confie nele, entregue-se a ele, e deixe ele ser Deus na sua vida. Enquanto estivermos aqui nesse mundo, nosso caminho nunca estará livre das calamidades. E isso apenas nos evidencia que estamos indo na direção certa, na busca da concretização dos nossos sonhos e objetivos. Então, mantenha-se firme no caminho, e não desvie a sua rota a despeito das calamidades. É como disse Frank Clark, se você encontrar um caminho que não apresenta nenhum obstáculo, saiba que esse caminho não irá levá-lo a lugar nenhum. Por isso, não tenha medo, nem se sinta inseguro diante de qualquer obstáculo. Apenas refugie-se à sombra das asas do Todo-Poderoso até que passem todas as calamidades. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança. Compartilhe este vídeo na descrição do vídeo, Vamos lá. Obrigado.